Oi, gente! Tudo bem? Aqui quem fala é a Daniela Faria, psicóloga infantil. Hoje eu vou responder mais uma pergunta que eu recebi lá na caixinha do Instagram. Eu achei a pergunta ótima, que diz assim, como ensinar a responsabilidade para uma criança de 4 anos e um adolescente de 16? Vamos falar sobre isso? Oi, turma! Tudo bem? Eu fiquei muito feliz com essa pergunta exatamente pela grande diferença de idade. Eu acho que ela nos dá uma oportunidade muito bonita da gente perceber o quanto esse processo de responsabilidade é um constante aprendizado. A primeira coisa que eu queria pedir para você é para você se inscrever aqui no canal, dar alerta neste sino, curtir essa mensagem se você gostar dela e compartilhar. Isso ajuda bastante a divulgar o canal e a ele espalhar para mais pessoas. Olha, essa pergunta ela vem... eu gosto demais dela porque é como se a gente tivesse essa questão do vou ensinar responsabilidade, sabe? Como se tivesse uma coisa, igual vou ensinar a desenhar, como se isso fosse uma coisa concreta e pontual, né? Quando, na verdade, o convite à responsabilidade, ele é um processo que está entranhado em todo o tempo desse processo de crescimento. E uma das coisas que mais eu achei interessante é o quanto a gente percebe que esse processo não para. Então, uma criança de 4 anos está sendo convidada à responsabilidade dentro de um contexto de uma criança de 4 anos. uma criança de 16 anos está sendo convidada a aprender responsabilidade, a ter responsabilidade dentro de um contexto de uma criança de 16 anos, de um adolescente de 16 anos. Só que eu continuo sendo convidada à responsabilidade como um adulto de 44. Então, esse processo de responsabilidade, às vezes eu fico com a sensação na pergunta de que vai chegar uma hora e eu, pumba, ganhei responsabilidade, aprendi, pronto, não é? Quando, na verdade, essa é uma postura frente à vida onde eu me responsabilizo, ou seja, onde eu me torno responsável pelo meu pedaço na existência, tá certo? Eu sou responsável, me torno responsável com 4 anos por guardar o meu brinquedo. Como é que eu ganho essa responsabilidade? E aí entra o nosso papel tão importante. Eu ganho essa responsabilidade, eu desenvolvo essa responsabilidade, não vai ser um clim, clim, ganhei responsabilidade, 4 anos estou responsável. Não, não vai. Eu vou ganhando essa responsabilidade conforme eu vou treinando essa responsabilidade. Onde a gente treina essa responsabilidade? Com os afazeres em volta dessa criança. Guardar brinquedo, colocar a roupa no cesto, levar o prato na pia, se enxugar, começar a se dar o banho com a gente dizendo como tomar o banho, comer sozinho. Tudo isso, gente, está dentro de processos. Tudo isso está dentro do espaço de aprendizado. E quanto mais a gente acompanha o voo das crianças, lembra da águia? Eu estou acompanhando você com 4 anos ou com 16. O meu acompanhamento, ele é eu estou voando do teu lado, mas eu estou te ajudando a você bater asa. Percebe? Qual que é a nossa maior armadilha? Ah, gente. É lá, né? Está lá. Qual que é? Eu crio a expectativa de que a cama tem que estar arrumada do jeito que eu idealmente projetei na minha idealização aqui de expectativa do como eu quero que seja. Quando a realidade de uma criança arrumando a cama com 4 anos não é a que eu quero, normalmente o que a gente faz? Ou a gente tira a criança desse pedaço, você arruma a cama, ou a gente vai lá e faz de novo a cama porque não ficou boa, entendeu? Espalha isso para tudo. Não guardou o brinquedo direito. Então, ao invés da gente ir lá, acompanha voo, ó filho, essa peça é nessa caixa, essa daqui é na outra, vamos arrumar direito? E isso é treino e voar do lado. Ao invés da gente fazer isso, a gente já toma para gente que ou ele não tem maturidade ou não tem responsabilidade para guardar, porque não está guardando direito. E aí eu tiro ele de guardar. Só que ele só vai aprender a guardar guardando. Guardando errado, depois guarda um pouco melhor, depois erra de novo, depois vai de novo. Então, o nosso papel é acompanhar esse processo, chamando a responsabilidade de fazer o melhor possível, de ter atenção no que está fazendo, sabendo que nós somos falhos, ninguém aqui vive perfeição nenhuma, por mais que você faça o melhor possível, o teu valor está no que você entrega e não necessariamente no resultado que você vai ter. Aliás, não está no resultado que você vai ter. O que esse resultado te conta? Te conta do que deu certo e do que precisa de ajuste para a próxima vez com o que deu errado. É assim que a gente vai trabalhando esse processo. O adolescente de 16 anos é a mesma coisa. Neste contexto de 16 anos, esse menino pode arrumar a cama, essa menina pode arrumar a cama, estender sua toalha, já pode lavar sua própria roupa, já pode se organizar com seus estudos, montar uma rotina de estudo, dá até para cozinhar com 16 anos, lavar louça sem dúvida, colaborar com a casa. Tudo isso é possível. Aqui em casa isso roda solto, porque a gente tem pouca ajuda. Então, as meninas arrumam as camas delas, tiram louça da máquina, põe louça na máquina. Eu também, lógico, todo mundo. Mas elas têm a responsabilidade do próprio armário, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que ele está sempre impecável? Não. Se eu for lá agora, eu sei, já sei mesmo, está caótico. O que vai acontecer, eu vou chamar a responsabilidade. Qual a responsabilidade? Gente, esse armário precisa dar uma ordem. Vão parar e vão dar ordem no armário. Mas qual que é a nossa vontade original? Minha vontade original é eu pular na frente, eu querer ver sempre o armário organizado, eu não posso ver eles organizados. Então, quem cuida do armário sou eu. E a hora que eu cuido do armário, a hora que eu cuido da sua lição de casa, a hora que eu cuido da sua rotina, a hora que eu cuido da sua comida, a hora que eu cuido do seu prato, da sua louça, da sua sujeira, o que está acontecendo é que a notícia que você está recebendo ou o aprendizado que você está tendo enquanto criança e adolescente é alguém cuida para mim. É isso que eu estou aprendendo. Então, eu não preciso cuidar. E vou dizer para você, adorava quando eu não precisava cuidar. E eu não cuidava mesmo, cuidava muito pouco. Hoje que eu preciso cuidar, um, eu valorizo muito quando eu tinha ajuda. Era bom para caramba, mas hoje eu cuido. Eu cuido no meu melhor possível. O meu melhor possível é ideal? Não. Mas eu cuido fazendo o meu melhor possível. Então, é por esse caminho que a coisa vai sendo construída. Responsabilidade vai sendo ganha. E eu adoro essa noção de que primeiro vem a responsabilidade, para depois a liberdade. Percebem? O que a gente acaba fazendo é o inverso. E esse inverso tem um custo muito grande. Primeiro a gente dá um monte de liberdade e a gente fica lá frustrado como pais, esperando desse monte de espaço vai surgir responsabilidade. Se todo esse espaço que eu tenho de alguém fazendo para mim, por que que eu vou levantar para fazer se eu sei que alguém faz para mim? Eu não vou levantar para fazer. Nem eu. Percebe? Nem você, provavelmente. Então, este espaço, ele é um espaço que acontece na relação entre nós, que eu cuido de muita coisa do meu pedaço, mas eu vou convidar você sempre a cuidar do teu. O pedaço cuidado pela criança vai sair perfeito ou vai sair do seu jeito ou do meu jeito? Não, não vai. Mas o aprendizado está exatamente nesse ajuste. Então, a gente vai olhar o que não ficou bom. Na próxima vez, será que você pode lavar o prato colocando mais sabão? Porque foi pouco sabão, então vai precisar lavar o prato de novo. Vem cá, fiz você lavar o prato de novo. Esse aprendizado constante vai afinando a minha entrega, vai amadurecendo o meu serviço, o que eu faço, como faço. Por quê? Porque eu começo a entender os resultados que eu tenho e a me responsabilizar pelo processo que constrói resultado. Percebe? Então, se a gente está no lugar, na postura errada, qual é a nossa postura errada? Mas lembra, a gente está aprendendo também. Mas qual é a postura armadilha que a gente cai tanto? E eu também caio. A postura de não estar fazendo direito aqui que eu faço. A gente está fazendo isso para atender a nossa expectativa de como as coisas devem estar. Mas na hora que a gente coloca o propósito da nossa ação na educação e na oportunidade de aprendizado que a gente quer dar aos nossos filhos, a gente vai baixar a bola dessa idealização de perfeição, do resultado perfeito e a gente vai começar a se encantar, porque é encantador caminhar um dia de cada vez, a gente fazendo o melhor possível, chamando as crianças a fazer o melhor possível, aprendendo com os resultados e processos, olhando isso junto, voando junto, cuidando para fazer no dia seguinte com o que acabei de aprender. E com isso, a gente vai ver surgindo passo a passo, dia a dia, uma postura com mais maturidade e responsabilidade. Não dá para pôr responsabilidade. A gente vai ganhando responsabilidade conforme a gente vai aprendendo e se responsabilizando e percebendo que sempre há a minha parte na história toda. A parte do outro, a minha parte, a parte da família, de como a gente convive, como a gente se organiza, a minha parte da escola, a parte do professor, a minha parte de levantar a mão e tirar dúvida. Se eu não levantar a mão e tirar dúvida, o professor não sabe que eu preciso de ajuda. Então, a gente vai chamando a criança a fazer a parte dela. E uma palavra que eu gosto muito é, isso aqui não foi legal hoje, filho, filha. Como é que a gente pode fazer diferente na próxima vez? Não é na expectativa de como você devia ter feito, que é onde a gente também cai na armadilha. Você já devia saber, já devia ter conseguido, já devia ter... Não, isso é uma responsabilidade que eu já queria que estivesse lá e ainda não está. Mas como é que eu crio responsabilidade? O que a gente aprendeu aqui? O que a gente pode fazer diferente na próxima? E aqui a gente pode vir com... Que tal você perguntar para o professor a sua dúvida na próxima vez? Mãe, eu tenho vergonha. E se você falar com ele no fim da aula? Como é que você pode lidar com a tua dúvida de um jeito que seja possível para o teu temperamento, para como você funciona? Porque não tirar dúvida, provavelmente, continuar não tirando dúvida e vai te levar para o mesmo lugar de você, por exemplo, ir mal na sua prova, porque você não está entendendo, percebe? E aí a gente vai caminhando um dia de cada vez, fazendo o melhor possível, convidando o outro a fazer o melhor possível, botando a lupa nessa entrega, chamando a responsabilidade do que está entregando, botando a responsabilidade da qualidade do que entrega, fazer de novo, aprender, o que eu faço diferente na próxima. E a gente vai ver surgir. É lindo de ver uma responsabilidade, assim, incrível. E é muito prazeroso ver a liberdade conquistada desse lugar de responsabilidade. Porque nesse lugar, essa liberdade tem respeito, tem valores, tem consideração pelo outro, tem respeito e consideração por si mesmo, tem noção de perigo, tem tudo isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por todo o aprendizado que ele me dá, a alegria de viver todo dia. Tem dia que é mais difícil, né gente? Mas ainda assim, o fruto de um dia difícil, quando tem aprendizado, é alegria, é gratidão. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Espero que tenha colaborado. Um beijo e fica com Deus. Tchau!